oi mozão, bom dia, já acordei, não tô bem sim, só tô um pouquinho esfriado tá igual minha mãe tudo, né, vou voltar em casa sim, quer que eu vou ir te buscar, tá, não tem ninguém em casa não, nem fui trabalhar hoje inclusive eu acordei um pouquinho mal, tá, manda mensagem quando estiver pronto então, eu vou aí, tá, beijo, tchau pra que esse tanto de sacola aí meu Deus, não falei nada sabe que eu não gosto de remédio tá me tratando igual criança, tô, né não ia te falar nada, tá esquecendo nada, não? então vamos que ajuda, amor tudo isso aqui de tempero vai ficar forte então, essa sopa aí tá até vendo não tô bem, não tô muito mal não só uma esfriadinha e meio é uma conta de chuva que eu tô pegando bastante tô saindo muito de moto pra trabalhar vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá depende da camisa que tu vai usar vamos lá vamos lá olha 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 É muito gostoso isso sim. Alguinha assim, geladinha, um alvo de manhã, um calorzinho desse. Não tem coisa melhor. Criado em Bangu. E aí, se você conseguir alcançar meu cabelo, pode. Ah, tá. Nossa, isso é muito bom. Tem vontade até de dormir aqui. Tá. Tá bom. Vem cá um pouquinho. Vem cá um pouquinho embaixo da chiveira. Vem cá um pouquinho. Vem cá um pouquinho. Vem cá um pouquinho. Qual camisa que tu quer vestir? De novo? Tu sabe que ela tem no cima dessa camisa, né? Tá bom. Toda convencida tu, né? Nossa, tu fica muito lindo usando minha camisa, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamo, vamo lá, o cheiro tá muito bom, espero que essa pisteja é tão bom quanto cheiro, ela é muito boa, é verdade, vai ter fita demais garoto na cama não, vamo lá pro quarto, ficar um pouquinho deitado, a gente tem uma namorada incrível, tem lá, ela é cozinheira ainda, manja nas sopas, e olha que eu nem gosto de sopa, se conseguiu me fazer gostar, essa tempera aí é diferente, nunca tinha visto não, tem que ter uma cozinha assim, ah sobi, podia ter sido ela né, vem cá, vou colocar a cabeça aqui no meu peito, Vou colocar a mão aqui no seu peito um pouco Descansar um pouquinho assim de manhã De tarde Esse dia é quase tarde já, né? São que horas? Dez horas Ficar um pouquinho aqui Porque a gente come alguma coisa Então a gente come sopa de novo no almoço Me tratando assim vai me deixar mal acostumado, hein? Tá avisando? Essa é a pefita de maior Muita sorte, tem um verto de essa do meu lado Tá me dando sono Você fazendo esse cafunê assim Tá bom Tchau Tchau